Jardas Jardas É Pernambuco no rumo certo É trabalho que tem que continuar Tem que continuar Água chegando em todo lugar Tem que continuar Com novas estradas pra vida rodar Tem que continuar Oportunidade pra gente plantar Tem que continuar Pra toda criança poder estudar Do que nosso ar era o corpo No Nordeste melhor não há O turismo agora é mais forte Quem quiser pode chegar Meu Pernambuco agora é outro Está mudado Com mais trabalho Está mais forte e avançou É mais feliz e cresce pra todo lado Para o novo Pernambuco Quero um novo senador Para o novo Pernambuco Quero um novo senador O que é bom não pode parar O que é bom não pode parar Tem mais é que melhorar Ninguém faz nada sozinho Meu Pernambuco Meu Pernambuco mudou Precisa de um senador Que vá no mesmo caminho A nossa força não para O nosso povo é valente E quer seguir em frente Meu Pernambuco avançou Armando é o senador Para trabalhar Para trabalhar pela gente O povo quer Lula quer Eu também quero Eduardo é 40 Armando com 4-0 O povo quer Lula quer Eu também vou Para o novo Pernambuco Quero armando o senador A gente sabe que o Brasil tá melhorando E o Pernambuco tá melhorando também Isso é trabalho de muita gente boa Gente séria e decente Que gente quer do bem Por isso com o Humberto no Senado O Pernambuco fica forte Nosso povo vai ganhar Humberto já roubou o seu valor Ministro competente Ajudou Lula a governar E vai continuar Agora como senador A fazer pelo povo E pelo povo trabalhar É Humberto o senador É ele que eu quero Humberto é do PT 130 Juntos pra continuar Melhorando É Pernambuco Avançando A gente não pode parar Com o Eduardo Rulente Uma presidente Uma grande união Pra Pernambuco avançar Fernando Um novo momento chegando Um homem com a força do povo Um homem com a força do povo E Pernambuco dentro do peito Pulsando Fernando É o trabalho transformando E melhorando a vida da gente Porque tem muito mais a ser feito Ele conhece cada canto desse estado Vai ser a voz de todos nós no Senado É preparado, respeitado em todo o país Fernando faz o que diz Senador é Fernando A gente avança lado a lado Seguindo os passos de Eduardo Pra Pernambuco crescer feliz Humberto é o senador de Lula Batalha pelo povo Depende o trabalhador Humberto é quem entende de saúde O povo sabe Pernambuco aprovou Humberto é o senador de Lula Eu quero educação para o povo Eu quero paz Humberto é compromisso com o Estado Humberto Senado Pernambuco é muito mais 130 eu vou votar É Humberto o senador 130 eu vou votar Com Lula e Humberto aqui eu vou Jarbas é a voz que não se cala Porque ninguém pode calar a voz do povo Me bate forte no peito É Jarbas com todo respeito Meu senador é Jarbas Jarbas é paixão por Pernambuco Disposição para lutar pelo direito do cidadão E agora lá no Senado vai defender nosso Estado Meu senador é Jarbas O Senhor Brás O Senhor ao passar tínhão Cheia Rússiga Dr. trilha Estão ao passar tínhamos trekking Per Ess Tchau, tchau.